Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e por aqui vocês vão encontrar vídeo de comprinhas Xim, Shopee, AliExpress, que é o vídeo de hoje e eu adoro fazer compras no AliExpress. Tudo muito baratinho e ótima qualidade. Claro que a gente tem que escolher e ver as avaliações. Não é mesmo? Então, gente, vamos ver produtinhos baratos, de qualidade, que eu amei. Temos muitas coisas e muita coisa aleatória. Então, tem para todos os gostos, todos os tipos. Vamos lá conferir? E hoje, gente, tem esse sacão que está até pesado de tanta coisa que tem aqui. Vou mostrar tudo para vocês. Vou deixar as fotos aqui do lado com o preço. Vou deixar os links no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida, me perguntem nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, comenta, compartilha. Isso me ajuda a crescer no canal e trazer mais comprinhas como essa para vocês. Bora lá? Bora começar com o primeiro item, que já é essa camisa. Vou deixar o vídeo aí do lado. Olha que camisa linda. É uma camisa 100% algodão. Ela parece linho. Ela é um pouco transparente, mas o ideal é você colocar com um sutiã da cor da pele. Pelo preço, gente, R$ 24,99 por uma camisa 100% algodão. Quem acha que a AliExpress é só acessórios? Não, não. Muitas roupas bacanas. Inclusive, vai ter mais uma por aqui. O próximo item é essa bolsa de palha. Vou deixar aqui do lado o preço para vocês. E todos os links no primeiro comentário fixado. Bora ver essa bolsa? Olha só. É uma bolsa redonda. A alça é um cordão. A única coisa que eu não gostei da bolsa é a alça. Tá? É um cordão de tecido. Tá usando muita bolsa de palha, né, gente? E o precinho ótimo. Se não me engano, foi R$ 15,00. Outra coisa também é a abertura dela, que é pequena. Tá vendo? Mas cabe celular, cabe bolsinha com dinheiro. Olha, um tamanho bom. Olha só aqui na minha mão. Tá? Gostei da bolsa. Pelo preço, super valeu a pena. Vamos lá para o próximo item. Próximo item. Próximo item, essa bolsa. É uma bolsa que fica compacta, ótimo para você levar em viagem. Olha só. Então, você vai viajar, põe dentro da sua bagagem, comprou alguma coisa na viagem, quer trazer, ou até mesmo levar alguma coisa nela. Olha o tamanho dessa bolsa. Olha o tamanho dessa bolsa. Olha aqui, gente. Ela não é grossona, não. É uma bolsa fina. Tá? Tem esse bolso aqui na frente e um zíper também. Vou abrir ela aqui e olha a foto aí de como que ela é. Tá? Achei bem bacana. O preço também muito bom. Achei que valeu super a pena. Olha aqui por dentro. Ela não é forrada, tá? É só o tecido mesmo. Mas é um tecido bem grossinho, tipo uma napa. Ó. Muito boa, aprovada. 10 de 10 pelo preço e vai me auxiliar muito nas minhas viagens. O próximo item é... Esse kit de buchinha de cabelo. Vem 60 buchinhas de cabelo. Olha o preço que eu paguei. Muito em conta. Ela tem algumas variações. Vou mostrar pra vocês todas elas. Ó. Eu não vou saber dizer ao certo. Mas tá tudo aí pra vocês do lado. E qualquer dúvida, entra lá no site pra ver. Então, vem. Eu acho que são 20 dessas aqui. Gosto super dessas buchinhas. Olha. Muito boas. Vem. Essas daqui são todas pretas, ó. Eu acho que são 20. Eu sei que no total são 60, tá? Dessas aqui com detalhe dourado. Ó. Essa é um pouco mais fina, mas, ó. Super estica. Ó. Acredito que sejam 20 também. Então, assim. São vários desenhos. Ó. Gatinho. Essa daqui é com uma coroa. Ó. Lacinho. Acredito que sejam 20 dessas, tá? Muito boas. Vem também. Essa daqui eu acho que são 10. Ó. Desse mesmo detalhe. Elástico. Esse aqui é elástico. Com esse detalhezinho preto aqui. Ó. E vieram, acho que, 10 dessas aqui também. Essas aqui já são marrom. E tem um detalhe maior em cada delas. Vou mostrar algumas pra vocês. Olha. Uma é essa. Outra é essa. Ó. Vem assim. Ó o elástico. Ele vem com um lacinho aqui, tá? Ó. Esse aqui de oncinha. Olha essa daqui, gente. De coração. Que linda! Olha. Amei. Tá? Todas elas vêm bastante, ó. Acho que são 10 também. Porque no total, 60. Então, acho que é 20, 20, 10 e 10. Ok? O próximo item são esses ganchinhos. Eu faço alguns artesanatos aqui também no canal. E a gente pediu pra fazer o nosso closet. Então, eu quero colocar esses ganchinhos pra colocar os meus cordões. Pra pendurar. Olha só como que eles são. Assim, ó. São bem pequenininhos. Ó. E tem um lugar de colocar o parafuso. Os parafusos também vêm aqui. Então, gente. Vi aqui, ó. Vem 10 ganchinhos. E 10 parafusos. E 10 parafusos. O parafuso vem junto, tá? Ó. Ele é pequenininho. Acho que vai dar super certo pro que eu quero, né? Que é pra pendurar meus cordões. De repente, até brinco de argola. Ok? Gostei bastante também desse item. Gente, olha só isso. É um conjunto de pincéis. São pincéis pra maquiagem. Esse aqui vem 13 pincéis. Ó. Vem nesse saquinho. Tipo um pluche. Tem duas cores diferentes. Eu escolhi essa daqui. Tá? Ó. Como que eles são. Deixa eu separar aqui. Vem 5 mais grossinhos. Ó. Eles são bem macios. Tem os chanfrados. Ó. Esse aqui é chanfrado. Esse daqui também é chanfrado. E pelo preço, olha aí. Valeu super a pena. Ó. 5 desses maiores. Olha como que eles são. Tá vendo? E... 8 desses menores. Vou mostrar mais de pertinho pra você ver como que eles são. Acho que pra maquiagem vai ser o ideal. Tava precisando. Olha. Uma quantidade legal. Os tamanhos também. E formatos. Gostei muito desse kit. Já aprovado. 10 de 10. Bora pro próximo? Bom, gente. O próximo item, na verdade, são... Três. Comprei esses três kits. Pra eu poder fazer meus artesanatos. Que são pérolas. Que são pérolas. Pérolas. Flores. E strass. Tá? Olha só. As pérolas. Vêm 800 unidades. O preço tá aí do lado. E são tamanhos variados. Vem nesse organizador. Que eu achei super interessante. E gostei bastante. Gostei bastante. O da... Flor. Vem 90 peças. Esse aqui eu achei que as flores seriam um pouquinho maiores. Tá? Elas são furta-cor. Essa que eu escolhi. O preço é esse. E o próximo são os strass. Eles são de colar. E são vários tamanhos. São bem pequenininhos. Tá? E vou deixar aí do lado o preço com a quantidade que vem nesse kit. Gente, quando eu falei pra vocês que são coisas bem aleatórias, realmente são bem aleatórias. Olha isso que eu comprei. O que seria isso, gente? É uma rede de pegar peixe pequeno, tipo lambari. Lá na minha sogra tem um poço e tem muitas tilapias pequenininhas que estão atrapalhando. E aqui onde eu moro, no condomínio, tem um lago. Então, a gente tá querendo pegar essas tilapias pequenas e trazer pra cá. Tá? O poço da minha sogra não é grande. Então, como nasceram muitas tilapias, né? Então, a gente quer trazer um pouco pra cá. Então, acho que vai ser super ok pro que a gente tá querendo. Olha só que legal. Ó, então, ela é assim. Vem com uma corda e faz isso aqui, ó. Ó. Daí, ela tem um fecho. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem como que é. Olha só, fechei, ó. O fecho. E é assim, ó. Os peixes, você coloca alguma coisa aqui, uma comidinha, pra atrair. Eles entram por aqui, ó. São vários. São dois, quatro, seis entradas. Tá? Eles entram aqui pra poder pegar a comida e não conseguem sair. Daí, pra tirar, a gente abre o fecho e recolhe os peixes. Ele tem essa cordinha aqui em cima. Eu achei um pouco fina, tá? Tô pensando em trocar, colocar uma outra maior. Mas olha que legal, que interessante. Você que gosta de pescar, esse canal não é só pra mulheres. É pra homens também. E assim como eu, pode ter mulher que gosta de pescar também. Comenta aí pra mim. Você gosta de pescar? Aqui no canal também tem vídeo de pescaria. Fica ligadinho aí, tá? Ó. Aprovado. Gostei. O preço está aqui. E 10 de 10. O próximo item é um kit costura. Que em casa, gente, às vezes acontece de ter que costurar alguma coisa, que descosturou e eu não tinha nada. Vi esse kit aqui no AliExpress e é claro que eu comprei. Olha só. Ele vem, esse coisinho aqui com alfinetes. Ó. Alfinete de cabeça colorido, bonitinho, né? Vem esse coisinho aqui de agulha, vários tamanhos de agulha. A tesourinha, botão de pressão, vem um lápis. Esse aqui eu acho que é de tirar, de desfazer a costura. Esse item aqui eu acho que é pra ajudar a passar a linha. Várias cores de linha. Alfinete, esse de fechar, não sei como é que chama. E uma fita métrica. Bem bacana. Gostei muito desse kit, tá? Ele é muito bom. Super recomendo esse kit aqui pra ter em casa. Ajuda, auxilia bastante. E até pra levar pra viagem, né? Ele é pequenininho, ó. Vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem. Ó. Muito bom pra levar em viagem. Olha só. Gostei muito. Próximo item. Gente, adivinha o que que é isso aqui? Olha só. Isso aqui é uma blusa corta-vento, um casaquinho corta-vento. Olha só. Ele tem capuz. Ele tem o fecho aqui na frente. Tem bolso nas laterais. Olha só que bacana o tecido. Olha. Gostei bastante. Na verdade, não é um tecido. É uma napa, né? A manga, ela é com elástico. Só digo pra vocês ficarem atentos ao tamanho. O meu, eu peguei, deixa eu ver aqui, XXL. Ele tem a forma pequena. Eu vou deixar as minhas medidas na descrição pra vocês terem uma ideia. Se vocês se atentem ao tamanho, pode pegar um tamanho bem acima do de vocês. Vou fazer um vídeo curtinho e vou deixar aqui do lado pra vocês verem como é que ficou no corpo pra mim. Ok? Eu acho que vai ajudar vocês a decidirem aí pelo tamanho. Agora, o último item, não menos importante, é... Uma bolsa. Cargo. Vai me atender bem essa bolsa. Ó. É uma bolsa num tecido bem grosso. Bem grosso mesmo. Olha. Achei muito boa, tá? Ó. A foto aí do lado de como que ela é. E ela tem esse botão, ó. De pressão aqui, ó. Por dentro, ela tem esse bolsinho aqui, ó. Ó. Por dentro tem esse bolso com duas divisórias. Tem essa alça que você pode carregar assim. E tem essa alça ajustável que você pode pôr na lateral. Gente, achei muito boa essa bolsa. Pelo preço. E aqui na minha cidade, nunca que eu vou achar uma bolsa dessa, né? Com esse valor. Ó. Essa daqui tem essa cor mais escura e tem uma cor mais clara dessa. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todos os produtos. Não se esqueça que os links estão no primeiro comentário fixado. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, dar aquela curtida, comentar. Não custa nada pra vocês e me ajuda aqui no canal a fazer mais vídeo, mais conteúdo como esse aqui pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.